Música Um grupo de animadores culturais se reuniu na Alerj para pedir a derrubada do veto do governo ao projeto de lei que inclui a categoria no quadro permanente da Secretaria de Educação. A proposta do deputado André Siciliano, presidente da Alerj, pode reverter a demissão dos profissionais já marcada para março do ano que vem. Os animadores culturais entraram para o serviço público do Estado nas gestões do ex-governador Leonel Brizola. Há 40 anos, atuam nas escolas públicas do Rio, levando arte e cultura para os estudantes. Mas não são estatutários, possuem a chamada função gratificada. Esse tipo de contratação foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. E por esse motivo, eles devem ser desligados em março de 2023. A incorporação dessa categoria na Secretaria de Educação é fundamental para que esses animadores culturais não só possam ser reconhecidos, mas também que possam ter os benefícios daquilo que eles dedicaram a vida toda para fazer. Então, ter acesso à aposentadoria com qualidade, ter acesso a plano de cargos e salários, é isso que a gente espera. A gente quer reconstruir esse caminho da educação e revalorizar o animador cultural, que completa 40 anos agora, junto com o projeto dos CIEPs. E a gente, de alguma forma, tentar reescrever essa história da educação para trazer essa proposta do CIEP, esse lugar central do animador cultural, como trajetórias que precisam ser valorizadas para reconstruir uma proposta de educação de qualidade para o Rio de Janeiro. Para celebrar os 40 anos da animação cultural e o centenário de Darcy Ribeiro, os animadores culturais participaram de uma sessão solene com parlamentares. Também foi montada uma exposição que reúne peças produzidas por alunos e animadores. O papel da animação cultural não é necessariamente formar o artista na escola, mas é utilizar a arte, o poder que a arte tem de estimular e instigar o pensamento crítico e criativo para que a formação escolar seja significativamente ampliada, bem mais aproveitada e para que esse aluno possa cada vez mais ampliar a dimensão do papel que ele cumpre na sua comunidade, na sociedade que ele vive. A animação cultural, por incrível que pareça, é uma atividade que tem retirado uma quantidade expressiva de jovens de caminhos tortuosos da vida. Ele tem deixado esse caminho tortuoso, retorna ao rumo certo, exatamente através do trabalho realizado pela animação cultural. Animadores culturais e alunos de cerca de 50 escolas públicas do estado do Rio se apresentaram aqui na escadaria do Palácio Tiradentes. Com muita música, dança e poesia, eles mostraram a importância da categoria para a formação dos estudantes. A gente está com essa eminência de ser demitido pela decisão do STF devido a considerar a gente inconstitucional. Não é a profissão, não é o que a gente faz dentro das escolas que é ilegal. É a forma da contratação. O que a gente está fazendo, está aí todo mundo vendo que não tem nada de ilegal. Muito pelo contrário, é muito legal, né? Levando cultura, resgatando cultura dessas comunidades, que às vezes só tem o espaço dentro da escola para se apresentar no seu fazer artístico cultural. Quando a função foi criada, eram 1.500 animadores culturais trabalhando em escolas públicas do estado. Restaram apenas 326 profissionais que podem estar com os dias contados. Foi deliberado que nós vamos ser demitidos em março, né? Aí por isso essa mobilização junto com o apoio da Alerj, né? Para que a gente, uma categoria que tem 40 anos, não pode ser demitido assim sem direito a nada. 40 anos de luta dentro da escola, levando cultura, arte dentro da escola. A coisa mais importante a fazer no momento é estar na rua, mostrando para a sociedade o que a gente faz dentro das escolas. É isso que vocês estão vendo hoje, entendeu? Acho que é o grande momento que a gente está vivendo no meio dessa crise e a gente tem de aproveitar esse momento para não deixar morrer isso aí. Obrigado. 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 Obrigado.